Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez o caos vai se estabelecer aqui no nosso parque. Este aqui é o meu parque, na verdade esse aqui é o meu... terceiro parque? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso mapinha aqui. Esse aqui é o nosso quarto parque, se seguir essa ordem aqui, claro né. E bom, galera agora eu vou estabelecer o caos como eu fiz no vídeo daquele do Endoraptor e do Indominus, mas na verdade esse aqui, como vocês pediram naquele vídeo, né, vocês queriam algo que fosse generalizado, tipo um caos gigante. Agora eu vou... agora vai estar tudo livre galera, agora eu vou deixar eles bem incomodados aqui, os dinossauros, eu até vou cortar aqui a luz, como vocês podem ver aqui ó, ó, acabou, não tem mais luz para ninguém, acabou. O caos vai se estabelecer, como vocês podem ver aqui ó, temos até o Endoraptor ali já comendo uns dinossauros, aqui também está tudo sem energia agora galera, está tudo sem energia. Como vocês podem ver aqui ó, está o nosso Endoraptor, comeu aqui o maiasauro, coitado, mas agora o caos vai se estabelecer, já tem um par indo para a cerca ali ó. Eita nossa, é agora galera, é agora, temos também aqui, mais para cima, temos a Indominus que está lá em cima, ela está brava também, está quebrando já o muro provavelmente, deixa eu dar uma olhada, está quebrando exatamente aqui ó, está quebradinho um pouco, mas ela já saiu ó, lá está quebrada ó. Ih, vai atacar, nossa, comeu galera, comeu ali o coitado do, é o Galimimus esse aqui? É o Galimimus, caraca galera. Vamos deixar então o caos se estabelecer um pouco, vamos ficar olhando aqui o que vai acontecer, e depois vocês já sabem né, que a gente vai soltar todo mundo né, como vocês já devem prever. Eu vou tirar aqui um pouquinho mais do mato aqui ó, só para deixar incomodado alguns raptores aqui, e o caos vai comer galera, o caos vai comer, chaos. Vamos ver aqui ó, já está irritado o nosso Tiranossauro Rex, tem cerca quebrada já? Ainda não, mas tem gente quebrando cerca aqui. O Endoraptor já está caçando ali galera, vamos dar uma olhada, já caçou outro, credo, caçou dois já, caçou um Corita agora. Eita nossa, eita nossa. Vamos ver aqui, dois dinossauros já eram. Eita, fechou agora. Será que ele vai atacar outros? Deixa eu ver aqui, vamos ver mais de perto. Vamos lá, o Endoraptor correndo. Vamos ver, ele vai atacar? Pelo visto vai. Ih, vai atacar, vai atacar. Nossa, pulou no pescoço do Edmonto velho. Eliminou completamente o Edmonto. Ih, rapaz, ih. Vamos ver aqui, se tem mais alguma cerca aqui sendo quebrada, não aqui. Lá, parece que sim, deixa eu dar uma olhada. Não, ainda não. Aqui não. Os Brakes já estão incomodados. Aqui também. Galera, o caos está comendo aqui. Aqui é a primeira fase, né? Eles se incomodando. É o primeiro movimento. Aqui já está também, aqui os sapitores, como vocês podem ver aqui. Lindões. Cerca quebrada, cerca quebrada. Começou, galera. Em que local essa cerca foi quebrada? Lá em cima. Indominus Rex. A primeira fugitiva aí do nosso parque. Mas ela nem quis fugir. Ela voltou aqui. Está tendo uma briga. Vamos ver aonde. Eita. Eita. Indoraptor. Opa, vou recusar isso aqui. Indoraptor versus Polacanto. Mordeu. E um. Eliminou aqui. Caraca. Subiu em cima, deu um chutão. Viu que chutou ali, né? Caraca, chutou o coitado do Polacanto. O Indoraptor já fez um massacre, galera. Sério. Já fez um massacre aqui. Nossa, como vocês já sabem, eu não vou interferir, né? Vocês sabem que eu vou ficar deixar rolar. Deixar rolando as coisas. Aqui todos os dinossauros estão de boa, né? Eu não vou libertar. Vou deixar eles fugirem por conta própria. Assim como os outros. Aqui já temos... Não. Aqui o... O Deinônico ainda não está de boa. Deinônico está de boa. A nossa T-Rex também aqui está de boa. Por enquanto, a única que escapou de fato foi a Indominus. Lá em cima. Aqui temos já um... O Taraptor quebrando a cerca aqui. Beleza. Onde é que está? A Indominus acabou com o último Galimimus lá. Ok. Beleza, então. Vamos retirar isso aqui, ó. Vamos retirar para eles não se alimentarem. Assim eles vão ter que procurar comida. Opa. Algum dinossauro está fugindo aí. Vamos dar uma olhada. Aqui temos... Mais uma vez o Indoraptor eliminando tudo que vem pela frente. Não quer nem saber. E vai atacar ali, ó. Será? Será que ele vai atacar? O Indoraptor está fazendo um massacre aqui. Não, ele está tomando água. O Indoraptor está fazendo um massacre, velho. Olha o Tiranossauro quebrando as cercas ali já também. Embaixo está de boa. Escapou já, na verdade, a Tiranossauro. Só que ela está do lado de cá, ó. Está presa, eu acho. Ela está quebrando de volta. Está certo. Beleza, então. Vamos ver para cá. Se tem mais algum dinossauro. Aqui está o Indoraptor. Ok. Os Zutas estão de boa. E aqui temos... A Indominus. Já indo atrás agora da sua refeição. Vai lá, Indominus. Vamos lá. Vamos pegar a visão dela aqui, ó. Eita, nossa. Vai causar o caos. Ela está indo em direção ao centro da ilha. Está que nem no filme do Jurassic World 1. Está igual ao filme, galera. Está vindo lá do fundão da ilha até o centro, correndo. Será que ela vai seguir? Mais um dinossauro escapou ali, Dizel. Caindo para cima. Quer pegar as pessoas ali. Caraca. Olha, já visualizou algumas pessoas ali. Vamos ver. Vamos ver ela eliminando. E a galera correndo. Ela está olhando para o mato ali. Não, olhou de volta. Está cheirando. Está cheirando. Está procurando. Olha lá o Raptor, velho. Olha lá o Raptor. Ih, vai comer. Vai comer. Já era. Eliminar. Eliminou. Eliminou. Cri. Comeu. Agora vamos ver os Raptores aqui. Escapou o Jalmone dinossauro. Eita, nossa. Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Ali, o Raptor vai pegar ali. Cri, vamos ver mais de perto. Nossa, pegou. O Raptor está eliminando tudo. Está fugindo tudo o Raptor aqui. Enquanto lá em cima está Indominus lá atacando ainda. Tem outro Raptor lá. O que está rolando aqui? Eu vou lutar? O que é isso? O Velociraptor vai lutar com a Indominus? Será? Não, desistiram. Caraca, eles iam lutar, velho. O que é isso? Isso que me lembrou muito do filme, não sei porquê. Ih, galera, correu para o mato. Já eram vocês aí. Vocês correram para o mato, galera? Não deviam ter feito isso. Os Raptores são profissionais nessa área. Ih, olha ali, olha. Está catando, está catando. Eles nem estão com fome, senão já teriam pego. Vamos ver mais destruição para cá. Aqui já está rolando. Eles estão procurando aqui, olha. Opa. Estão procurando pessoas ainda. Vamos continuar essa busca. Ali tem um carinha caído. Vamos ver mais para cá. Vamos ver que o Endoraptor está fazendo um massacre ainda. Beleza. Lá para baixo, como é que está? Aqui a T-Rex já vai... Já escapou a T-Rex? Escapou aqui também? Nossa. Está indo já para cima aqui. Eita, tem uma galera aqui ainda, velho. Deixa o calço estabelecer mais. E ali tem um bolinho de... Nossa, já era. Eita. E... Comeu. Tirar o Nossauro Rex, fez um banquete aqui. Engoliu. Destruição total agora, galera. Vocês queriam destruição total? Então estão tendo destruição total aqui na ilha. Vamos ver mais aqui. Lá o Endoraptor acabou de pegar outro Galimimus. Aqui ainda está de boa. Aqui os dinossauros estão quebrando a cerca, só que do lado errado. Beleza. Deixa eu ver o calço espalhando mais aqui. Ó, tirar o Nossauro Rex aqui. Cheirando. Agora a gente tem... Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que está? Ele está bem de vida? Está, está bem de vida. Está 100%. Ih, está indo mais para cima. Ih, pegou outro cara. Pegou outro, galera. Pegou outro. Nossa. Pegou outro cara, velho. Outro. Aqui mais para cá, deixa eu ver. Aqui o Endoraptor fez a limpa. Não deixou nem escapar. Cadê? Lá está o Endoraptor. Destruição aqui. Como é que está o parque aqui? Cadê? Olha isso, galera. Vai dizer que não é igual ao filme. Épico. Aqui, ó. Temos um Velociraptor. Será que ele está caçando? Aqui, ó. Quem está aqui na parte de baixo se salvou, galera. Está bem. Porque nenhum dinossauro conseguiu chegar até aqui ainda. Eles têm que passar pelo corredor ainda. Que é esse corredor aqui, ó. Para poder chegar na parte de baixo da ilha. Senão, não tem como. Nossa. Comeu mais um ali. Deixa eu ver como é que está aqui. Os raptores estão na parte de cima da ilha. Já tomaram toda a parte de cima. O Endoraptor acabou de eliminar outro parasauro. Caraca, o Endoraptor. Para. Ele vai eliminar todos. Só falta um. Vai eliminar todos. E aí, depois que eliminar todos, vai sair daí. Ó. Já vai para cima lá, ó. Nossa. Não quer nem saber. Ó. Não quer nem saber. Vamos ver a animação aqui. Vamos ver. Pulou em cima. E eliminou outro para. Eliminou. O Endoraptor sozinho. Com 100% eliminou todos os herbívoros aqui do cercado. Todos. Isso que ele lutou contra o Pulacanto também, né. A Hexy está ali ainda, se divertindo. E eu acho que ela vem para o corredor. Se ela ir para o corredor e descer, já era. Não tem o que fazer mais. E daqui a pouco a gente vai acionar, então, a equipe aí de apoio. Para poder parar tudo. Porque senão o caos vai ficar aí na ilha. A gente tem que salvar o restante das pessoas. Vamos dar um tempinho aqui. Os raptors ainda estão se comunicando aqui. Estou conversando. A Indominus está de boa aqui agora. Não está atacando ninguém. Porque não tem mais ninguém. Eles já exterminaram todo mundo, eu acho. Aqui na parte de cima. Beleza. Tem um raptor no hotel ali agora. Caraca, galera. Deixem nos comentários. Boa, galera. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Qual lugar vocês se esconderiam no parque? Caso acontecesse, tipo, essa loucura aqui. Eu quero que vocês deixem nos comentários aí. Por favor. Eu quero saber muito. Em que lugar do parque vocês se esconderiam? Para, caso tiver uma invasão aí, tipo, no caso, tudo ficasse assim. Na vida real, vamos dizer. Vamos supor. E aí aconteceria o caos. Onde é que vocês vão se esconder? Aonde se esconderiam? Deixem aí nos comentários que eu quero saber. Hotel. Dentro do bagulho de comida. De roupa aqui. De comida. No bolicha. Onde vocês se esconderiam? Numa torre aqui de vigília. Dentro de outros hotéis. Na parte mais longínqua. Onde vocês ficariam? Galera. Deixem aí nos comentários. No cercado dos herbívoros. Escondido no mato. Aonde, galera? Quero que vocês falem aí para mim, beleza? Aqui temos, ó. Caraca, temos um pescoçudo quebrando a parede aqui, velho. Uma coisa nunca vista antes. Vamos ver. Um brachiosauro ainda. Está dando cabeçada no muro. Cabeçada não, né? Corpada no muro. Muito louco. Beleza, então. Deixa eu ver mais quem aqui se libertou. Os Deinox. O Rex voltou aqui para a jaula. Agora só está o Endoraptor ali sozinho. Aqui eles estão fazendo a limpa ainda. O que nós temos aqui? Opa! O Endoraptor, velho. Escapou. Caraca. Já está correndo para perseguir. Nossa. Já está... Ih, se ele dá de cara que o Velociraptor é capaz de lutar com um deles. É possível que aconteça isso. Até com esse aí, ó. O que está passando aí. Não. Só olhou. Ih, vamos escarar. Ou não? Ih, galera. Vai fechar a briga aqui, ó. Velociraptor versus Endoraptor. Eita, nossa. É sério isso? Eles vão lutar mesmo. O Endoraptor está eliminando tudo, galera. Tudo. Mordeu. 45. Vai conseguir morder, será? Mordeu. Ou não? Ainda não. 61. 61 e 45. Mordeu. Já era, galera. Já era aqui. Lá atrás está acontecendo. Enquanto está tendo uma luta de dinossauros aqui, lá atrás o Velociraptor está comendo um cara lá. Vocês podem ver lá no fundo. Acabou aqui, galera. Acabou. Aqui, ó. O Velociraptor acabou de comer alguém. Nossa, olha o caos, cara. Se estabelecendo aqui. Acho melhor a gente reestabelecer. Opa, os Deinônico quebraram aqui, ó. Deinônico fazendo a festa agora. Eles não estão indo para o corredor para cá. Vocês viram? Eles não estão conseguindo. Beleza. Está na hora de a gente entrar para a Chinche aqui, ó. Mostrar aqui, mano. Vamos botar para dormir essa galera. Vamos impedir o avanço dos dinossauros aqui na primeira linha para o sul. Não podemos deixar eles invadirem o parque da parte de baixo aqui. Temos que salvar o máximo de pessoas possíveis. Vamos lá. Vamos seguir reto aqui, ó. O nosso primeiro alvo está ali na frente. Tem um aqui. Espera aí. Toma essa. Não pegou. Toma. Não pegou. Temos que afastá-los para lá. Nossa, o tiranossauro está loucão, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mayday, mayday. Vamos derrubar aquele tiranossauro ali, ó. Nossa, ele está indo comer os visitantes aqui. Não podemos deixar. Não, não, acabou de comer alguém ali. Vamos aproveitar então. Tiro. Pegou. Tiro. Pegou. Tiro. Não pegou. Ai. Não. Toma essa. Ah, não. Que? Não. Nossa. Tiranossauro versus Indominus. Toma. Vamos deitar, vamos deitar. Aí, acertei. Vai, 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 vai. Não pegou? Toma. Aí, deitei. Esse aqui já era. Nossa, fugiu. Vai ser difícil acertar esses Velociraptors. Acertei. Caralho, que tiro. Que tiro foi esse, galera? Que tiro foi esse? Hoje se pega aqui, eu tirei aleatório. Toma. Não pegou. Toma. Caraca, tá difícil. Ah, eles estão lutando ali, ó. Deinônico versus Velociraptor. Deixa eu deitar esse aqui, ó. Ah, não deu. Toma. Não, eles estão fugindo. E... É difícil acertar, galera. Sério. Toma. Pegou. Esse aqui já era. Opa, mais um aqui. Não pegou? Agora pegou. Deu. Deitamos mais um. Beleza. Vamos lá. Falta a Indominus, que eu vi ela pra esse lado. Toma, Indominus. Toma, Indominus. Toma, Indominus. Toma, Indominus. Aí, ó. Deitamos. Já vamos salvar vocês, pessoal. Estamos a caminho. Ali tem um. Peraí, 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 peraí. Toma. Ah, ele se moveu. Acertei também. Ah, caraca. Muito bom. Deitamos um. E... Deitamos o outro. Perfeito. Aí, ó. Acho que já foi. Só falta o Endoraptor. Mas será que o Endoraptor morreu? O Endoraptor morreu? Ah, não. Tá aqui ele ainda. Vamos pegar aqui o helicóptero. Não acabou ainda. Falta um. Helicóptero a caminho. Vamos lá. Helicóptero 2, né? Pra falar a verdade. Isso que é na parte de cima da ilha. Temos que chegar o mais rápido possível. Só falta um dinossauro. Conseguimos dar tranquilizante pra todos os Velociraptors. O Endominus, a T-Rex e os Deinônicos que escaparam. Agora falta, então, né? O Endoraptor. Endoraptor. Você está na mira, meu amigo. Toma. Não tá mais. E aí a mira. Feiamente. Caraca, tá difícil. Nossa, não posso mover muito. Peraí. Aí. Mais pra cima. Aí. Não pegou. Tem que pegar. Pegou agora. Nossa, ele vai entrar pra... Toma. Nossa, ele entrou no meio do mato. Peraí, 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 peraí. Calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Não pegou, velho. Não pegou. Ah, eu mirei errado. Tenho que descer mais o helicóptero. Não descer mais. Aí, agora sim. Agora não tem como errar. Toma. Deu no pé dele, velho. Aí. Pegou. Deitamos ele, galera. Já era. Deitou. Mais um dinossauro escapou aí. Vamos ver quem. Aonde? Em que momento? Em que lugar? Aqui embaixo ainda não. Ali, ó. O último Deinônicos. Falta só ele. Achei que tinha tranquilizado todos os Deinônicos, mas parece que não. Ali, ó. O último dinossauro. Onde ele se meteu? Onde ele se meteu? Onde ele se meteu? Não estou apedendo no mato? Ah, não. Está ali, ó. Ali. Toma. Achou que eu não ia te ver? Achou errado, meu amigo. Caraca, ele é inteligente? Ele é muito inteligente. Tu viu? Ele deu uma paradinha e esperou atirar. Aí, quando ele viu que estava recarregando, ele continuou correndo. Toma. Ah, quase pegou essa. Toma. Pegou. Já era. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente conseguiu aí. Ele vai comer a pessoa aqui e vai dormir. Quer ver? Ele vai dormir em cima, ó. Se liga. Aí, ó. Conseguimos acertar e tranquilizar todos os dinossauros. Muito bom. Então, deixa aí nos comentários se vocês gostaram. E, por favor, deixe seu likezão aí. E também ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais e tchau!